Meus caros e amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estamos de volta com o quadro CB Notas. Eu e o Skitty, descobrimos o nome Skitty? Descobrimos. Talvez, será. É, tá legal, eu gostei. Gostou? Eu gostei. Vai CB Notas mesmo? Vai CB Notas mesmo. Ah, bom. Então vai CB Notas. Vamos dar notas aos jogadores dessa segunda rodada do CBLOL, onde Exodia perdeu, CNB também perdeu de novo, o NTZ está lá embaixo também, então vamos que vamos, que tem muita nota para a gente analisar aqui. Skitty, você começa, nós abrimos com o Red Corinthians contra CNB. Red. Red, mais uma semana boa dele. Ah, nós mudamos as notas. Exato, a gente mudou o formato de notas para eu explicar, passar rapidinho, a gente saiu do ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, para algo mais parecido com o do League of Legends. Isso. S, A mais, A, A menos, vai de S, daí do A, B e C tem mais. Normal e menos. E o D é o ruim, seria o ruim, e o F é o zero, o F é zero. Só que receber F é zero. Se receber F, sai de CB Notas. Não, não, não. Mas se receber um F é tipo, putz, seria legal melhorar para a semana que vem bastante, né? Essa semana não foi tão bem. Então vamos lá. Vamos lá, Skitty, Red. Red, começando pelo Lep. A Red fez uma boa série, acho, eles tinham algumas dificuldades, no entanto, contra CNB, que a gente vai falar um pouco mais sobre eles depois, que é uma equipe com muitas dificuldades. Então, Lep, B mais, Winged, A menos, Sky, A menos, Saci, A menos, e Cabu, B. Bem. Eu vou falar, então, as minhas da Red. Eu vou colocar Lep, A mais, Winged, A, Sky, S. Para mim, Sky foi muito bem nas duas partidas. A de Galha, principalmente, ajudando bastante a equipe. Saci, A mais, Cabu, A mais. Eu acho que as notas, principalmente as minhas, estão um pouco mais altas. Tudo bem, foi contra CNB, que está muito mal, que a gente vai falar agora. Vamos lá, a gente já fala. CNB, é o começo, Skitty. Vai lá. Robôzinho. Eu gostei do robô. Eu achei que ele, pelo menos, está sentindo chamar responsabilidade. Tentou. Ele é. Pan tem um outro de Grave, sim. Então eu vou de B menos para o robô. Isso. E o resto da CNB, Turtle, Rakim, PBO e Baiano, C. Eu vou dar um pouquinho menos para o robô e C mais para ele pela tentativa. Show. Até que foi legal. Foi legal, sim. Mas eles perderam o ritmo da partida, que ele foi jogado no topo. E o de Graves não deu certo. E também o resto do C, ele não tem muito o que fazer. Porque CNB está numa situação complicada, né, Tim? Muito. E enquanto a gente está gravando esse vídeo, o Rakim acabou de postar um vídeo falando que vai sair da titularidade do time. Estão mudanças radicais já na segunda semana, indo para a terceira, porque eles não têm reserva de meio. Não, né? Só um top e um jungle. Exato. Pelo menos que está oficial, registrado já. Se eles quiserem escrever alguém, eles podem, mas tem que pagar multa. Exato. Então vai ficar complicado o que eles vão tentar se virar para essa semana. Nossa. Quero nem saber. Nota final, Red. 8. 8. Nota final da Red para mim, 8 também. Nota final CNB, 5. 3,5. 3,5. 3,5. É. Tem até que evoluir. Essa semana foi legal que eles tentaram um pouco mais, mas minha nota é menor do que semana passada, porque eles meio que dependeram de estratégias. que a gente chama de cheese, para tentar fazer alguma coisa. Então se nem nesse tipo de estratégia está conseguindo vitória, e se for para o regular, então pior ainda. Bom, vamos lá então. A segunda série que nós tivemos foi INTZ contra a T1, uma série melhor de três, bacana, bem movimentada, com os três jogos. INTZ, skit, começa. E a INTZ... Foi quase. Era para ser um 2-0 a INTZ. É. Pouco. Mas a T1, legal ver a briga neles ainda. Então acho que é uma rivalidade para ficar de olho para o futuro até, assim, INTZ e T1. Sim. E INTZ, Aiel B-, Shinny B, Envy B, Absolute B, Zerig B-. Acho que bem regular entre todos. Ninguém se destacou muito e ninguém pesou muito também. Acho que todo mundo teve um desempenho igual e legal até. Eu vou de Aiel B+, Shinny B, Envy. Para mim o Envy se destacou um pouquinho, assim, em alguns jogos, o primeiro dele de Orianna. É, o primeiro dele de Orianna é o que ele fez no mapa, talvez você pode falar o do Shinny, né? O do Shinny. Então fica com um A para ele, Absolute B+, e Zerig B. Tá certo. Acho que legal, o INTZ todo mundo por aqui. E a T1 também não fica muito na frente. Não fica muito na frente. Vamos lá, então T1, eu vou começar. Verde, para mim, B+. Forlan, A-. Acho que Forlan foi bem, principalmente no segundo jogo. Ele conseguiu ganhar tempo, aquela virada do time da T1. Marf, foi só um jogo e foi o primeiro que ele perdeu, não foi bem, C. O Brucer, melhorou, foi bem com o Fiddle, não da maneira que a gente espera, mas pelo menos mostrou para que serve o Fiddle, conseguiu jogar, do que o ano passado jogou. B+, Láctea, para mim foi o destaque da equipe durante a série inteira, eu vou dar A+, para ele e A para o Redibert. Para mim, o Verti fica no B, Forlan no B+, o Marf. O B+, A- está perto. O Marf também, C, não tem muito para onde ir, é um jogo, não teve nem muito o que mostrar, mas no jogo que ele jogou, não deu para a T1, foi bem dominado pelo MTZ. O Brucer, eu vou dar um A-, eu acho que ele jogou bem, principalmente no terceiro jogo, que foi o jogo que ele foi de Galho. Ele foi bem presente, ele criou algumas jogadas e acho que finalizou a partida nos momentos. Lá, como você falou, só o jogo de Tristana já ganhava ali um A. O segundo jogo dele foi muito bom. Então, realmente um A e o Redibert um B+. Beleza, fechou? Nota final da MTZ? MTZ 7. MTZ 7 aqui também? Team 1 no 7,5. 7,5? 7,5 aqui também para o time da Team 1. Foi muito parecido, né? Foi muito próximo, ainda mais com aquele segundo jogo. Se a MTZ ganha e faz 2x0, as notas tinham todas mudadas aqui, não teria a terceira partida. Sim, acho que o Team 1 exporou bastante na terceira partida, ainda por cima. Sim, foi legal. Bom, Cade contra Pro Gaming, Skit. O Exódia caiu. Caiu e caiu, olha! Pesado. Caiu, caiu. Rápido, rápido. Cade, Skit. Cade, foi uma semana complicada para eles. Acho que a gente nunca pensou em falar nossa, que semana meio meia boca, né? Da Cade. Eles não jogaram direito, não tiveram muita chance, mas eu acabei dando B- para todos, porque, assim, uma coisa é o que a CNB faz, que eles não tinham muito propósito e foram dominados e, quando conseguiram algo, perderam o rumo. Não souberam usar esse algo. É, não souberam usar esse algo. A Cade foi dominada, mas ainda fizeram o básico, tentaram trabalhar, eles tinham as rotas laterais sempre puxadas, né? Sempre a seu controle, mas eles não souberam lidar com o tipo de pressão e engage que tinha a equipe da Pro Gaming, foi isso que acabou desequilibrando, mas ainda assim, B- para todo mundo, só um C+, para o Joxer, que acho que foi o pior jogador de semana da Cade. É. Eu vou com uma ideia bem parecida com a sua, eu coloquei C+, para todo mundo, menos para o Joxer, que eu coloquei C-, pulou umas casas do C ali também, como você falou, não foi uma grande semana do Joxer, e de resto, eu senti que a Cade, ela teve dificuldades, mas ela sabia onde tinha que conquistar, só que o ritmo da Pro Gaming não deixou. Exatamente, a Cade estava executando um plano de jogo, tinha alguma coisa ali, né? O controle pelas rotas, fazer o de sempre deles, aquele split push, não sei o que, mas a Pro Gaming só falou, ok, olha o caminhão, não viu. A Pro Gaming parecia, já viu o Dragon Ball? É. Parecia bater, dando soco, dando soco, dando soco, tipo, dando espaço, a Cade, quando ia respirar, tomava outro soco, tomava outro soco, tipo, não dava, então, acho que foi diferente do time da CNB, que quando teve o espaço para criar, para jogar, quando teve vantagem, duas jogadas com o robô lá no bot, a CNB não conseguiu fazer nada com a vantagem que tinha. É, acabou perdendo no topo, ainda por cima. Então tá, ser mais para todo mundo e ser menos para o Dioxxer. Pro Gaming, Skit? Pro Gaming, quase que um jogo impecável por parte deles. Foi muito bom, né? Foi praticamente impecável, foi muito bom. Muito bom de rotação, de força objetivo, em alguns momentos que eu até comentei na transmissão, que eu acho que eles poderiam ter controlado melhor a hora de entrar na base, talvez, né, de controlar suas rotas laterais de uma forma mais constante durante o jogo, não deixar tanto controle assim para a Cade, mas é difícil fazer isso contra a Cade, e eles acharam uma forma de vitória. Sky Bart A, Minerva A, Goku A+, Lusca S, nota máxima para o Lusca, jogou demais, e o Professor A+, também, que jogou ele muito bem. É, eu vou nas notas para o Pro Gaming, Sky Bart A+, Minerva A+, Goku S, acho que o segundo jogo dele, foi o segundo? Foi o segundo que ele tá de Azir? Nossa, sim. Ele foi muito bem, eu gostei bastante, ele deu um engage na rota do meio ali, uma hora que ele levou 3 de Ultimate, acabou com o jogo. Ah, na Zoe ali, na Zoe, sim. Foi lindo. Lusca A+, quase para o S, A+++, aí para o Lusca, e o Professor também, para mim, foi muito bem, essa semana, S. Aliás, eu gostei que o seu editor, semana passada, colocou um ótimo mais, assim, quando eu falei que pedia, né, ele colocou, agora, esquece de colocar o A++ aqui, A+++, aí para o Lusca. Nota final da Cade? Nota final da Cade, 6,5, bem mais ou menos, acho que foi a semana bem fraca deles, eles sabem também. Nota final da Cade, para mim, 6. Pro Gaming? 9,5. 9,5. Quase perfeito, quase o jogo perfeito. 9, então, para mim e para o Gaming. Por enquanto, a Pro Gaming foi a maior nota do quadro, né? De 10. Acho que a maior nota que eu dei semana passada foi 8,5 da Kabum. Foi 8,5 da Kabum. Tá. Bom, vamos então para a última série do dia. Falando em Kabum. No domingo, Falando em Kabum. Pem contra Kabum, Kabum contra Pem. Outra série que nós tivemos 3 jogos, a melhor de 3 do CBLOL. Skit? Tem. Olha, foi uma MD3 muito diferente de Intense Team 1. Foi. Foi. Porque foi uma MD3 onde um time jogou e o outro, assim, parece que ressuscitou por um momento e depois caiu de novo. Sim. Quem ressuscitou por um momento foi a Pem, jogo 2, que eles conseguiram a vitória, mas depois deu só Kabum. Pra Pem, Takeshi, C+, precisa variar o Champion Pool. Tá complicado. Só o Orne, Orne, Orne. É, e não tá encaixando tão bem, tá tomando outfarm que talvez não era pra tomar tão pesado assim. Então, ainda acho que ainda tem trabalho, obviamente tem potencial. Tá aí, B-, Team B, Matsu B- e Lupe C+. Vamos lá. Takeshi B-, quase o C+, que você deu, mas concordo com você. Ele jogou 5 jogos do CBLOL, 4 de Orne e 1 de NAR. O de NAR, tchim. Né. Não fez nada, não fez absolutamente nada. Tá, eu vou dar um C+. Thay também tá spamando o Sejuani, sabe, os 5 foram 4 do Sejuani. Ele criou alguma coisinha ali, acertou uns bons ultimates e tal, mas... Conseguiu pegar o Kog, por exemplo, no segundo jogo, deu um bom ultimate pegando o Kog e tal. Foi bem bonito. Então, o melhor pra mim foi um C+. O Team, eu dei B+, pra mim o Team tá sendo o melhor jogador. Acho que o primeiro jogo dele, ele tava de Monsahar, ele criou, ele pegou o Forti Plug, ele rotacionou bem, desceu, fez algumas jogadas. O jogo que eles venceram, também de Orianna, ele foi muito bem. Então, acho que eu vou dar um B+, aí pro Team. Matso, bem menos. E Lupe, C+, por tudo que eu espero do Lupe, experiência, voz ativa no time, C+, pra ele. É, mesma coisa. Uma coisa. Foi bem parecido. Kabum. Kabum foi bem. Kabum tá se emocionando de um time muito clean. Muito limpo no que eles fazem. O time, o negócio. Eu tava conversando com o coach deles, o Fefo, né? Do que eles tão fazendo, de qual o trabalho. Ele me comentou um pouquinho, né? De todo esse trabalho que a Kabum tem do básico, que eles tão fazendo muito, né? De focar. Termino de rota. Saber quanto tempo você tem. Se você vê um caçador do outro lado, você tem 30 segundos pra poder invadir, não sei o quê. Todas essas coisas bem minúsculas que, se fizer direitinho no jogo, né? Viram algo gigante. Não viram melão, mas viram algo gigante. É, isso é. Vamos lá, Skitnotas acabou. Kabum os Antins a menos. Ranger a menos. Dikedo a mais. Titã a mais. E R.E.V.A. Todos jogando muito bem. Ixi, foi mais longe que você isso aí, hein? Pra mim os Antins a mais. Tirei os Antins. Foi muito bem. Pra mim era o MVP do primeiro jogo. Só que o Titã pegou o Quadrar Kill, né? E aí não dá, acabou que o J.S.T.V.A. deu o MVP pra ele. Ranger a mais. Dikedo e Titã pra mim estão jogando muito bem. S pros dois. E R.E.V.A. está muito bem também, mecanicamente. Eu vou de A mais pra ele. É isso. Estou jogando muito bem mesmo. Sim. Acho que essa questão vai ser realmente testada, no entanto, semana que vem. O próximo desafio deles é o grande desafio da Atacabama. O que eu achei bacana é que abriu o áudio no terceiro jogo e a Pain estava falando O early game, a fase de rotas, é muito importante. A gente tem o early game, foco no early game e tudo mais. E o terceiro jogo, a fase de rotas, vê os Antins solando em um lado, solando do outro. Tipo, o 2x2 do bot destruiu a torre sem gank. Sim. Só empurrando, colocando pressão e o Titã e o R.E.V.A. ganharam. Tipo, destruiu a torre. Na troca. Na troca. Tipo, isso não pode acontecer, sabe? O trabalho da comissão técnica da Kabum está, assim, muito, muito bom. Nota final. Kabum. Kabum não, desculpa, Pain. Pain, 6 e meio. Kabum, 8 e meio. Bem, 6 e meio, Kabum, 8 e meio também. Vou dar as mesmas notas aí que o Skit. E, todo mundo pediu, a seleção da semana, Skit, nós montamos aqui os melhores da rodada pra você, quais foram? Olha, eu tô muito tentado a falar assim, é pro game, acabou. Ah, pode falar. É que, assim, é que, eu posso dividir as posições? Você pode, assim, em qualquer lugar. Que, assim, essa seleção da semana pra mim, por exemplo, no meio. Você quiser trocar o Goku pelo Jinkedo? Ok. Se você quiser trocar o Lusca e o Titã... Faz um time com reservas, então. 10, assim. Reservas? Não, não. Faz um time com mais de 5, se você quiser. Uma seleção com mais de 5. É que, assim, eu acho que teve jogadores que tiveram desempenhos muito parecidos. Eu acho que no meio, se eu quisesse colocar o Goku... Goku, Jinkedo e Sky. Os três jogaram bem. Na rota inferior, Lusca e o Titã se destacaram acima. E... Sky Bart e Zantins... Eu preferi o jogo do Sky Bart um pouco mais. Mas, ainda assim, acho que o Zantins, no quesito mecânico, ainda tá melhor. Vou tirar do muro. 5. Mais, Kit. Seleção da semana. Ah! Sai do muro. Ah, tem essa aqui, não. Vou falar a mim, então, se você pensar. Não, não, não. Tá bom. Fala a sua. A minha. Zantins, Minerva, Goku, Titã e Professor. 3 da Pro Game, 2 da Kaboom. Pra mim, foram os melhores da semana. Pro Game com Zantins. Pro Game com Zantins? Não porque eu acho que o Sky Bart jogou pior, mas eu acho que o Zantins teve uma semana brilhante. Beleza, então. Fechou. É isso. Notas dadas? Notas dadas. Vamos esperar pra ver se os jogadores, quem melhorar, quem vai piorar e tudo mais pra semana que vem, pra gente fazer um resumo. Qualquer feedback que a galera tiver, pode mandar pra gente aqui no comentário, se gostou das notas, se não gostou, se quer que a gente mude. Vai deixar uma tabelinha aí também da seleção da semana e das notas finais pra vocês. Skit, valeu. Eu que agradeço. A gente se vê na próxima, semana que vem. Até. Valeu. Tchau. Tchau.